Filho pega sua toalha, ela tá jogada, já deu Deixa eu aqui quieto, eu fico enchendo o saco meu Filho tá doido meu, tá doido meu Falando assim desse jeito eu vou quebrar os dentes seu Ele xingou a mãe, coitadinho, agora esse homem morreu Vixe, ele se lascou agora pra salvar, nem Deus Ele xingou a mãe, coitadinho, agora esse homem morreu Vixe, ele se lascou agora pra salvar, nem Deus A minha mãe pediu pra eu comprar pão, eu dei uma resmungada Ela fazendo comida me deu uma panelada Filho me respeita, mó educado, agora vou te dar uma lição Você tá com a boca suja, eu vou dar o jeitinho meu Pegou na boca dele sua língua apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Uns tabonzinho em pó vai limpar essa língua, essa doeu Esfrega direitinho pra prender a respeita Eu, ela subiu, 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 desceu Mãezinha é melhor parar, acho que ele já aprendeu É mesmo sua louca, cê já pode soltar Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ele xingou a mãe de novo, agora esse homem morreu Vixe, ele se lascou agora pra salvar, nem Deus Ele xingou a mãe de novo, agora esse homem morreu Vixe, ele se lascou agora pra salvar, nem Deus Deixa eu aqui quieto, eu fico enchendo o saco Meu filho tá doido meu, tá doido meu Falando assim desse jeito eu vou quebrar os dentes seus